Convidamos com muito prazer para participar do nosso programa o prefeito municipal Ivo de Lima Ferreira. E ele está aqui para a nossa satisfação, para a nossa alegria. Ele vem acompanhado do secretário especial de governo, Rafael de Moura, também pelo Tarso, assessor de imprensa, está aqui acompanhando a entrevista o secretário Maicon Nava. Camarote não é muito luxuoso, mas está bem acomodado. É, estão bem acomodados. Prefeito, muito bom dia, é um grande prazer tê-lo aqui de volta no Controle Geral. Bom dia, senhor Alvorino, bom dia, doutor Danilo, senhor Ari Ferreira, José Ari Ferreira, nosso secretário Rafael de Moura, secretário especial de governo, Maicon, secretário de meio ambiente, e o Tarso, que é o nosso coordenador da imprensa. Então, e a todos os ouvintes que estão assistindo este programa Controle Geral. Uma grande audiência, prefeito. Está aqui semana passada, não deu, queria aproveitar um pouquinho o fereidão, mas aqui estou, senhor Alvorino, à sua disposição. Já posso... Pelo que eu vi, a folha está cheia de perguntas. É, tem alguma... Tem receita de bolo ali também, não é? Receita de bolo, é verdade. Posso lhe adiantar que são mais de 100 pessoas por minuto que estão na audiência do Controle Geral neste momento. Sejam todos bem-vindos à audiência do Clique. É, através do nosso aplicativo, dos nossos canais de interatividade, também pelo YouTube, Facebook e pela Rádio Farol de Arambaré. Bem, a movimentação política desta semana foi muito intensa e com certeza causou muito cansaço ao prefeito Ivo. Vamos iniciar falando das majoritárias, prefeito. Como se deu a escolha do Luciano Pereira Dias para pré-candidato a vice, criando assim uma chapa só com candidatos do PSDB? Os demais partidos coligários não quiseram participar desta disputa, prefeito? Não, na verdade, o senhor Alvorinho e a todos que estão nos assistindo, a pedido meu eles colocaram alguns nomes, o PMDB e o PSB só. Os que tinham colocado nomes a candidato a vice-prefeito. E daí os próprios vereadores nossos e os suplentes de vereadores, a nossa escolha foi pelos vereadores e os suplentes de vereadores. sugeriram a nós que nós não tínhamos espaço para colocar os nossos, de tanto candidato que o PSDB tinha. Então sugeriram que nós fossemos de chapa própria. Então a gente parou, pensou... Alguns chamam de chapa pura. É, chapa pura, chapa própria. E daí a gente conversou com os partidos, eles entenderam. E daí, então, nós partimos por uma escolha onde o cabeça foi o escolhido. O nosso candidato ao vice-prefeito de Camacô, pela votação que ele fez na eleição passada, foi o mais votado de Camacô, pelo trabalho que ele prestou na Secretaria da Saúde. Então a gente entendeu que ele tinha todas as qualidades para ser um vice-prefeito atuante. Nós queremos alguém que venha para trabalhar. Que nem o Abner veio, para somar e não para dividir. Então foi, acho que foi uma boa escolha. Os partidos ficaram satisfeitos também, que estão conosco. Estamos aí. A nossa chapa está definida, candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito e pré-candidato a vice. A nominata de vereadores também está praticamente definida. No PSDB, prefeito? Não, o PSDB ainda não, mas a União Brasil, o Republicanos, o PSB, o MDB, esses já estão mais ou menos com a chapa completa. O PSDB nós temos bastante gente ainda, estamos vendo quais são os passos que nós vamos tomar. Sim. Qual o custo de uma campanha como a nossa aqui em Camacuã para prefeito? Olha, seu Alvorino, assim, quatro anos atrás, era uma coisa. Hoje já vai ser outra diferente, né? Sim. A gente imagina aí que uma campanha bem feita aí para uma chapa majoritária, ela deve variar de 500 mil para cima, né? Não para baixo, acho que é daí para cima. E o PSDB dispõe desses recursos? É, não, a gente sempre tem, né? Temos alguma coisa na manga aí. Pois não. Bem, agora, para que o eleitor possa entender, como se deu esta revoada de filiados do PSDB para a União Brasil e os republicanos? É, na verdade, o republicanos é um partido que, desde setembro, eu acho, do ano passado, que a gente sentou, e daí a gente fez algumas exigências para eles, eles atenderam naquilo que nós pedimos, e daí eles não tinham a legenda completa, e nós, num sistema de parceria, a gente completou a legenda deles, né? Então, republicanos vai de legenda completa. Vai com 16, né? Com 16 nomes, é. Eu acredito que todos os partidos que estão conosco vão com 16 nomes, que isso dá em torno de 70 candidatos. O PSDB também vai com 16? É, vamos ver, né? Isso aí nós estamos vendo ainda, o PSDB nós estamos vendo ainda. A principal legenda do PSDB é a legenda da União Brasil. Sim. Mas nós temos candidatos, sim, a vereadores pelo PSDB, e daí ainda temos tempo ainda para a gente fazer uma análise desse. E como fica a questão do vereador Mano Martins, do Cidadania, que compõe uma federação com o PSDB? É, na verdade, foi uma grande surpresa para nós, né? Porque uma coisa é você sentar e construir, entendeu? E essa federalização, ela veio para construir, para somar entre Cidadania e PSDB. E não foi isso que a gente recebeu. Alguém que queria, que sempre fez o papel de oposição, e eu não sou nada contra a oposição, acho que tem que existir, né? Mas uma pessoa que fez oposição praticamente todo o nosso mandato, e a oposição ferrinha, né? Não quer dizer, não, a coisa foi feia. E daí, depois, simplesmente quer entrar pela porta dos fundos para se usufruir de uma legenda, né? Então, deu uma revolta muito grande nos nossos vereadores e candidatos a vereadores do PSDB, né? E daí, eu até vi o senhor falar que foi uma... Como é que o senhor falou no dia que ele esteve aqui? Uma tacada de mestre, né? Eu digo assim, ó... Ele não está lidando com nenhum amador na política. A gente já faz política há 40 anos, né? E o nosso time está bem atento, né? Bem antenado nessas questões aí. Então, ele... Ele encerrou a carreira dele política. Porque nenhum partido quis ele, né? A gente sabe que ele tentou ontem ainda dois partidos em Camacoma, e não aceitaram. PL é um. PL é um, e o PP parece que também. Então, parece que a esposa dele se filiou no PP. Parece não, tenho certeza, se filiou, ouvi a filiação dela. E daí, assim, ó... Pode-se dizer que está acabando a era mano na Câmara de Vereadores, né? E vou lhe dizer mais, senhor Alvorino, assim, ó... O dia que as pessoas do bem recuarem, as falcatruas tomam conta. E é isso que nós não queremos. A gente quer gente boa em todas as esferas, seja ela executiva, legislativa, judiciária. Se sabe que sempre tem aqueles que entram para a política para se servir dela. E não é isso que nós queremos. A gente quer servir a política, fazer política pública, que é diferente. O PSDB estadual, prefeito, chegou a conversar com o Cidadania Estadual? Sim, nós buscamos... Se tiveram contato com o municipal? Nós buscamos todas as alternativas possíveis, doutor Danilo. Desde federal, estadual, para ver se a gente conseguia reverter essa situação. Mas eu lhe pergunto o seguinte, antes de ocorrer a filiação, houve algum contato da estadual com a estadual e depois com a municipal? Ou foi uma surpresa? Não, não, para nós não houve. Foi surpresa mesmo, né? Ali foi... Esse é o problema da federação, né? Acho que deveria haver algum contato. É a legítima traição, né? Então, assim, não é possível dois partidos que praticamente se juntam na federação para somar e não para dividir, né? E é para isso que serviu aqui e não foi só a Camacó, foi vários municípios que aconteceu isso aí. São Paulo tiveram problemas também. É, tiveram problemas sérios por todo o país. Então, assim, com nós não. Com nós não. Eu acredito que eles achavam que nós não seríamos capazes, né? E a executiva estadual do União Brasil trabalhou muito bem, porque como eles tinham diretório, eles tinham que assinar mais de 50%, 50% e mais um para eles destituir o diretório deles. E eles também caíram nessa aí, foi muito bem trabalhado. E hoje o diretório do União Brasil está conosco aí, nosso simpatizante do PSDB. E agora fechou as portas para ele. Politicamente fechou as portas. E a executiva estadual do PSDB, com a saída dos vereadores do PSDB para o União Brasil, os vereadores eleitos, né? E futuros candidatos à reeleição e mais os candidatos melhores que o PSDB tinha, fizeram alguma manifestação? Não, não, os vereadores e os candidatos me procuraram e disseram, não, não, assim não dá. Com ele junto nós não vamos caminhar na rua de maneira... Não, eu digo, a executiva estadual não fez manifestação nenhuma. Não, a executiva estadual também, nós trabalhamos desde o início, também com a executiva estadual, mas como vem de cima para baixo, como o senhor falou, né? É uma legislação federal, não encontraram saída, então nós achamos a nossa saída, né? Nós não estamos aí para brincar de fazer política, não. Nós estamos aí para fazer política séria, comprometida, que venha atender os anseios da nossa comunidade. Então eu digo assim, ó, sempre disse, ó, esse será o último mandato dele e com certeza será o último mandato dele. do vereador mandato na Câmara, se encerra esse ano. Sim. Porque ele, assim, quando a pessoa trabalha da forma que ele trabalha, as portas vão se fechando, entendeu? Disputar uma eleição e perder, se alguém, não é uma coisa normal. Agora, não ter como disputar por falta de opção, isso é triste para uma pessoa, é o fim do mundo, entendeu? Então eu diria assim, ó, a credibilidade dele está por terra, né? E é isso que ele procurou, é isso que ele achou. A gente colhe aquilo que a gente planta. Hoje pela manhã enviamos uma mensagem para o vereador Mano Martins, para que ele se manifestasse a respeito da situação, mas até agora não tivemos resposta. Eu não tenho nada contra ele, o papel que ele fez de oposição. Não, não tem, isso é normal, né? Dentro de um conjunto, ainda mais de agremissões partidárias, de ter alguém que não concorda com tudo, né? Mas o pior não é esse, alguém que foi contra toda a vida, e depois chegar na última hora, por falta de opção, querer chegar pela Porta do Fundo e entrar. Não, aí não, aí não dá. Nós estávamos bem atentos sobre essa situação, e daí nós barramos. E vou lhe dizer mais, na convenção, se ele tentar ser candidato no Cidadania, será sim barrada a candidatura dele a nível municipal, estadual e federal, porque nós preparamos esse caminho aí, entendeu? Então, assim, se ele buscar outro caminho, ainda nós temos as nossas ferramentas. Nossa questão é a seguinte, Mano, jamais. E a convenção, ela é separada ou ela é junto? Que há essa discussão, que faria uma convenção no Cidadania e uma no PSDB. Na verdade é o seguinte, fechando a janela, agora é montado uma comissão da federação. Quem vai fazer a convenção é os que estão na federação, e não os... Que estão nos partidos. É, não os partidos. Então, nessa conjuntura, o PSDB tem que ter 70% e o Cidadania 30%, a nível municipal, estadual e federal. E é isso que vai acontecer. Então, nós estamos preparados. Bem, o senhor acabou de responder a minha próxima questão, era se a situação está preparada para enfrentar o próximo pleito. Claro, com certeza. Nós estamos aí, né, prestando trabalho à nossa comunidade, né, favorindo há quase oito anos, né, estamos chegando no último ano sempre com muita seriedade, com muito respeito, né, e respeito aos partidos também, né. Mesmo que o partido seja oposição a nós, a gente respeita, porque isso é democracia, entendeu? E eu vejo gente aí buscando, né, chegar uma chapa majoritária aí que não respeita nem a oposição, né. Então, isso aí não, é o mínimo que se pode fazer, é nós respeitar uns aos outros. Opinião política, todo mundo tem o direito de ter. E eu tratei assim no gabinete e nunca perguntei qual o partido a pessoa pertencia para nós atender. Dentro das nossas possibilidades, nós, Rafael, a gente sempre atendeu bem a todos. Então, a nossa meta é fazer política pública. Claro, a política partidária tem a hora dela e uma não vive sem a outra. Mas tem que ter um equilíbrio, tem que saber que tem que ter um equilíbrio, né. E é isso que a gente tentou e conseguiu fazer. Tanto é que o exemplo está aí, entendeu? Partidos do PT, de todos os partidos, trazendo emenda para Camacuã. E isso quem é que ganha? Quem ganha é a comunidade. Então, a chapa majoritária, prefeito e vice, tem que ter um certo equilíbrio em respeitar a oposição, respeitar as pessoas que pensam diferente, porque o município é de todos, não é do PSDB, nem do MDB, e muito menos do PT ou do PP. O município é do povo de Camacuã. Agora, o PT foi procurado para fazer parte da... Não, na verdade, senhor Alvorino, a gente não procurou ninguém. Sim. O único partido que a gente faz tempo que vem sentando, dialogando, é o PL, mas ainda também não temos uma definição deles. Mas o PP, no caso, nunca nos procurou, nós nunca procuramos eles também. O PT também não, mas respeitamos a posição deles. Nós sabemos que o senhor tem uma excelente relação com o ex-vereador Marco Lungaray. É, na verdade, a gente tem com todos os simpatizantes do PT. Mas o Marco Lungaray é uma pessoa, para mim, diferenciada. Sim, uma pessoa de credibilidade, com muito respeito, sempre muito respeitoso, muito educado. Então, ele, para mim, é diferenciado como cidadão. A posição política dele é o respeito. A gente conversa, sou política, brinca e tudo, mas sempre dentro do respeito. Sim. Agora, se comenta nos bastidores, prefeito, que há alguns descontentamentos no PSDB. Existe realmente isso? Olha, senhor Alvorino, que a gente tenha conhecimento, eu acredito que não, porque quando existe um descontentamento, sempre a pessoa busca uma outra opção. E que eu saiba, nenhum dos nossos militantes tentou buscar uma outra opção em um outro partido. O PSDB é um partido muito unido, de pessoas, de muita credibilidade. E isso não foi fácil para nós chegar até onde nós chegamos. Isso aí nós viemos já há tempo, filtrando. É uma construção. É uma construção. Fazendo um filtro, aqueles que são mais problemáticos, a gente vem filtrando. E o PSDB chegou aí onde chegou, e hoje o maior partido de Camacuã. Não foi por acaso, foi porque alguém estava por trás articulando, construindo, procurando atender a todos os nossos militantes na melhor forma possível, com muito respeito e com muita educação. Sim. Então, acho que o PSDB tem tudo ainda para fazer gestão nesse município por algum tempo ainda. Doutor Danilo. Não, a questão política parece que é... Foi isso. Não, até posso perguntar para o prefeito, como ele é a maior liderança do PSDB, hoje, do União Brasil, e os coligados que estão lá também, ele representa de uma certa forma, que se ele está analisando a possível chapa de oposição, porque hoje já tem, por exemplo, o Maranata, que foi, inclusive, seu secretário, na época, da pasta do Michael Nave, está no progressista e seria uma das opções para compor a majoritária. Olha, é assim, nós não nos preocupamos, porque cada partido tem o seu direito. Sim, sim. Tem coisas que a gente estranha, por exemplo, o Maranata é uma causa estranheza para a gente, doutor Danilo, porque os progressistas tiveram a frente do governo há bastante tempo, não é, senhor Alvaro? Bastante tempo. Nunca enxergaram ele. Aí, na última hora, juntaram ele para servir de boi de piranha, para fazer legenda para os geradores. Aí eu lhe pergunto, se realmente eles quisessem ter um candidato de verdade dos progressistas, eles teriam. Botado o Vitor, o Ronaldinho, alguém que milita no PP, então, assim... O senhor acha que eles estão repetindo a última eleição? É? O senhor acha que eles estão repetindo a última eleição? Não, não, vai ser muito pior. Vai ser muito pior que a última. Não, esse não faz 4 mil votos. Pelo que eu conheço dele, e eu conheço, olha, que eu conheço, porque ele trabalhou conosco, entendeu? Ele é um cara, assim, muito, muito problemático. me dou bem com ele, tudo, a gente tem uma boa relação, mas tem os problemas dele, e não são poucos. Um deles é não respeitar a democracia, que ele fez a última eleição aqui, na praça, ali, colocando aquela caminete velha dele com uma grade, com o nosso atual presidente da República, dentro, ali, na frente da manifestação deles, que estavam fazendo uma manifestação ordeira, aquilo ali foi o maior absurdo do mundo, ali foi o fim da carreira dele na esfera política, porque era o, se não me engano, era o presidente da Câmara, era o cabeça, eu não lembro quem. Eu chamei o presidente da Câmara e disse, olha, agora deu pra ele, né? Pessoa desse tipo não pode participar da política pública, né? Então, ele é aquela pessoa, fogo de palha, né? Mas me dou bem com ele, sem problema nenhum, a gente se encontra, brinca e tudo, mas a gente conhece, conhecemos ele e digo mais, acho que foi uma má escolha que os progressistas fizeram, né? Mas ele queria concorrer na chapa majoritária a qualquer preço, qualquer preço, tanto é que ele nos procurou e queria e disse, não, não, tô só um pouquinho, cara. Tu tem que construir, tem que passar pelo legislativo, a escada você sobe ela de degrau em degrau. Até pode alguém ir direto ao executivo, mas tem que ter a cabeça num lugar. não é assim, né? Não é essa forma. É, na última participação dele no programa, foi sábado passado, ele inclusive disse que continuava conversando com o PSDB também. Ah, ele conversou com todo mundo, né? E daí ainda, na última hora, eu ainda sentei com o cunhado dele, o Gibi me chamou lá, a gente conversou e tudo. Ele disse, não, ainda existe alguma forma da gente articular alguma coisa pra ele, né? Mas aí, naquele mesmo dia, ele já se filhou, o Pipe lá, e eu respeito também a posição dele, né? A democracia é isso. Cada um tem o direito de escolher. Com certeza. O caminho que serve. É. Agora, mudando um pouquinho de assunto, prefeito, o deputado Daniel da TV não para de despejar recursos em Camacuã. Agora, são mais de 3 milhões de reais. E onde serão utilizados esses valores? É, na verdade, o Daniel só teve um deputado federal que olhou por Camacuã, que foi o falecido Mendes Criber Filho, né? Esse fez investimentos pesados em Camacuã. Inclusive, o ex-prefeito José Carino de Godói Neto, que era do PDT e ele do PMDB. Mas tinha uma boa harmonia. Então, o Daniel, assim, ele está retribuindo aquilo que a gente fez por ele, né? Embora eu acredito que ainda há pouco, mas foi o segundo município dentro do estado que ele teve mais votos, foi Camacuã, com quase 5 mil votos, né? Então, ele quer retribuir esse gesto, né? Porque, na verdade, o político, ele vive de voto, né? Ele respira voto. Então, assim, ó. Desses 3 milhões que ele trouxe, 3 milhões para a prefeitura, 350 para o pai e vai ter algum recurso também para o hospital. Agora, né? Desses 3 milhões, 1,5 milhão é PIX, né? Recurso de... Livre. Esse 1,5 milhão vai ser colocado na pavimentação da Estrada Vila Aurora. E o outro 1,5 milhão é na Rua Pedras Branca, que tem ali na rua... Vila Viegas. Vila Viegas ali. É uma rua que tem 8,5 quadras ainda, que não tem nenhuma... Calçamento. Calçamento. Então, o custo dela vai ser algo em torno... Hoje, seria algo em torno de 1,7 milhão. 150, né? Toda a pavimentação da Pedras Branca. E daí o município vai botar contrapartida e nós vamos beneficiar as 8,5 quadras que está faltando. Quer dizer, não tem nada de pavimentação. Esse ano ainda, prefeito? Não, esse aí é emenda via caixa, né? Via caixa. Às vezes leva um ano, às vezes até dois anos, mas já vai ser cadastrada para Pedras Branca. Quando chegar, o futuro prefeito sabe que não tem como dizer, ah, é ali... É vinculado. É vinculado, o recurso é vinculado. E isso vai calçada junto, esse projeto vai calçada junto. É, com calçada junto. Então, 1,5 milhão é piques aí, nós vamos investir na Vila Aurora, porque nós vamos licitar de novo, fizemos uma licitação, deu deserta. Essa é para esse ano? Essa é para esse ano. Agora, talvez, eu acredito que essa semana, não é, Rafael? Já vai para o sistema de novo, né? A gente está trabalhando junto com o projetista, né? Então, quando o prefeito pediu esse acréscimo de valor na obra e de extensão também, né? Então, o projetista está trabalhando... Vai vir além do CPG Zé Cadento? Um pouquinho além. Então, vai ser pouco mais de 3 quilômetros ali. A lei que a gente fala é para cá, não para lá. É, para cá. A extensão da obra era 410 metros e deu deserta, né? Sim. Então, a gente entende, porque uma empresa para vir se instalar... Agora vai ter mais chances. Agora, absurdamente. Ela, vamos dizer assim, brilha o olho de qualquer empresa, uma obra aí acima de 6 milhões, né? Então, consegue fazer um cronograma, consegue trazer profissionais e maquinário, né? Então, a gente tem certeza que vai chamar a atenção de todo o mercado e vai vir várias empresas, como foi do Distrito Industrial, né? Então, o profissional até foi ontem, ele entrou em contato, prefeito, sabendo que a gente ia vir aqui junto com o senhor Alvorino. E ele nos falou que segunda-feira ele está entregando, além dos dados que ele já entregou, os dados técnicos, que está entregando os valores atualizados. Então, a Secretaria da Infraestrutura, lá agora, qual o prefeito também está gerenciando, vai enviar aqui para a licitação, então, ali já no início da semana, esse processo montado, né? Para a gente ir para essa licitação da Vila Aurora. Com certeza. É, na verdade, ainda colocando o recurso do Daniel, de um milhão e meio ali, né? Ele já tem 1,3 milhão ali, agora vai mais 1,5 milhão. Ainda falta algo em torno de 5 milhões e 100. Esse recurso será do Caixa do Município, o recurso próprio para nós fechar, para que a gente possa atender ali, aquele pessoal do interior, da Vila Aurora ali, que é muito merecido. E temos atrás do restante, né, senhor Alvorino? É muito fácil, mas nós vamos deixar muito recurso encaminhado, essa questão da Vila Aurora, a gente quer, com certeza, iniciar, iniciar meio logo, né? Também não vai concluir esse ano. É, não vai dar tempo, porque é uma obra grande, mas vai ficar em andamento, com certeza vai ficar em andamento. E muito recurso encaminhado para o próximo gestor que aí virá. Coisa que não aconteceu conosco aí, que nós não tínhamos nenhuma emenda encaminhada para nada quando nós recebemos o governo. Tivemos que começar a construir tudo do zero. Agora começam a entrar os recursos do IPTU, que não são muitos, mas são importantes para a gestão municipal, né? Com certeza, o recurso do IPTU é importantíssimo. E daí a gente até prorrogamos o prazo até o final do mês, acho que não vamos prorrogar além disso, né, Rafael? Em função do pleito eleitoral, tem algumas limitações, mas a gente pediu para a secretária da Fazenda prorrogar até o final do mês. Isso é a parcela, repito. Isso, a parcela única, que nem fosse pagar à vista, né? Sim. E daí a gente sabe que o IPTU, qualquer tipo de imposto é muito importante para o município, né? Já tem pessoas liquidando o IPTU antecipadamente? Tem, não tem, tem. Muita gente já pagando, liquidando. As pessoas estão com outro pensamento em relação ao IPTU, porque vê obras acontecendo e todo mundo é assim, ó, eu pago, mas eu quero ver o meu dinheiro bem aplicado. Sim. Está aí para só não ver quem não quer o desenvolvimento da nossa cidade, né? E alguém que fala, né, por exemplo, o Maranata, um deles que falou que não tem investimento nos bairros, ele foi secretário da administração e do planejamento, aonde ele também ajudou a organizar esse que nós temos, esse contrato que nós temos em parceria, né, Rafael? É, que é onde nós já fizemos, doutor Alvoninho, só de metros quadrados de pavimentação com bloqueto, mais de 230 mil metros, só de bloqueto. E esse calçamento com bloqueto não é no centro da cidade, é lá nos bairros que está acontecendo. É muita pavimentação, né? É, com o assalto nós já estamos chegando aos 300 mil metros, né? Então, assim, tem serviço, tem entregas para a nossa comunidade em todas as esferas, né? Todas as secretarias, seja ela da educação, da infra, da saúde, é um exemplo, nosso município, quando a gente assumiu a saúde, a nossa saúde básica, que é de responsabilidade nossa, nós tínhamos 12,5% de cobertura, hoje nós temos 100% de cobertura, quer dizer, não tem um bairro que nós não temos uma unidade básica de saúde, com médico, com enfermeiro, com agentes de saúde visitando a comunidade, auxiliando.